Salve, salve, rapaziada. Então, bora pra mais um vídeo aí. Aí, rapaziada. Copiou pro cara aqui do lado aqui, ó. Rapaziada, só vou ativar aqui o lista da DM que chegou um mocoronga aqui perto aqui, ó. Ó, chegou uma DM ali, ó. Isso aqui é muito bom se ativar, tá, rapaziada? Muito bom vocês ativarem aí. Vou ativar o S de distância aqui pra ver, ó, a distância que ele tá ali, ó. GG. Fala mesmo, filho. É o que? É o mesmo. Caralho, quero ver os seus vídeos ontem, velho. Aí sim, hein. Estão cheatada aí, é? Ah, não, velho, não quero não, pô. Não quero não, fica de boa, mano. Eu não consigo cheatar, eu sou muito competente, filhado. Ah, mas é só jogar, 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 só jogar. Vou deixar um presente pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar uma BMIW aqui, ó. Não, mas onde tá meu carro? Já foi, derretei, derretei, derretei. Aí, ó, pega aí, ó. Marcha na boneca aí. Fala uma cor, deixa pra você. Não, precisa assim, eu gosto de preto mesmo. Já é, então. Boa, boa, boa. Valeu, tudo abençoa aí. Vai, vai aparecer lá, pô, quer mandar um salve aí? Salve aí. Salve, pô, Henrico, salve aí. Henrico aí, ó, comedor de espinha. Ô, meu parceiro. Deixa eu pegar um especial carabina aqui, né, rapaziada? Ó, tamo aqui já armado, hein, lembrando que cutique, você já consegue aí pegar as arminhas, fechou, rapaz? Aqui em outros aqui, nós adicionou remover tela SS, tá? Se caso algum ADMI te dá banimento, vai aparecer aquela imagem no meio da tela. Você foi banido, entre no Discord pra ser telado. Mano, você vem aqui, clica e já remove a tela pra você, fechou? Esse aqui já tá disponível pra geral aí, que já tem o tick menu, beleza, rapaziada? E antes de nós começar, rapaziada, eu entrei aqui em outro servidor só pra mostrar pra vocês a update. Os caras corrigiu, porém, como nós mantém as atualizações 100% aí no tick menu, tá, rapaziada? Aqui não tem erro. Nós voltou novamente aí com a função pra você fazer muita grana aqui, tá, rapaziada? Então vamos lá, fica aqui, ó, em dinheiro, tá, rapaziada? Geral, você vai clicar aqui na primeira aba, ó, você vai dar só um clique aí, ó. Ó, rapaziada, você vai dar só um clique e vai esperar a mágica acontecer, tá? Lembrando que essa função já vai começar a ficar disponível em vários servidores, tá, rapaziada? Nós estamos fazendo um teste aqui na Fusion Group, Space e Nexus, tá? E hoje nós estamos testando aqui, é... Na bota dos grupos também, tá, rapaziada? Então, nas próximas atualizações já vai estar funcionando aí quase 90% dos servidores, tá, rapaziada? Nós acabamos de conectar, compramos aí uma mochila e a hora que nós abrimos a ação inventar aqui, ó, já estamos aqui, ó, com quase 300 mil de dinheiro, tá, rapaziada? Então muito bom isso aqui pra você farmar, não tem pra ninguém, tá? Tá com problema aí, parceiro? O que que você quer, caçaco? Vai ficar de a pé pra margar a mão de ser fresco? Valeu pelo carro aí, trouxa. É, rapaziada, o cara buscou na minha mente aqui e já era, filho. Já estamos com o garrinho aqui pra nós fazer aquele troll. Ai, do meio. Ó, fizemos um flip aí, mano. Já pinta lá pra mim, patrão. Claro, meu patrão. Faz a boa lá. Uma preguiça, ô, ai, se vem fazer dinheiro. Já que valeu, valeu, valeu. Opa, deu 110 mil, pai. Valeu, valeu, valeu. Boa, valeu aí, cachorro. Valeu, valeu. É, rapaziada. Roubei o carro do cara lá e já fiz 110 mil aqui de dinheiro sujo. Rapaziada, outra parada boa na hora aí pra vocês, o Manoel Pinga. É o que? Colete, tá, rapaziada? Como vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó. Ó, estamos sem nada de colete. Caso você vá pra alguma ação aí e não quer ficar tomando tiro na vida, você pode muito bem aqui setar colete, tá? Eu vou setar aqui meio colete, ó. Já vou aumentar lá embaixo, ó. Tá vendo? Ó, meio colete. Caso você queira deixar 100% do colete, já setou lá, ó. 100% do colete, tá, rapaziada? Que é muito bom você ir em ação. Aí tem como você bindar também, tá, rapaziada? Você vem aqui, abre o tique e aperta com o botão direito aqui, ó. Escolha uma tecla. Eu vou deixar a letra J, aí vou dar Enter. Vamos supor que eu tô lá tomando tiro e o colete caiu aqui pra um pontinho lá. Eu vou apertar o J aqui, ó. Já vai aumentar o colete, tá vendo? Então você vai tomar só tiro no colete e não vai tomar tiro na vida. Pra você fazer ação, isso aqui não tem pra ninguém, tá, rapaziada? Rapaziada, passando aí os 3 minutos, muito fácil. Vamos lá em dinheiro de novo. Só clicar aqui, ó. Rapaziada, farmamos aí mais dinheiro. Pera aí, pô! Você mesmo vai servir de isca pra mim, pai. Desce do carro. Valeu pelo carro aí, trouxa. Vim atrapalhar meu trampo aqui e acabou perdendo o carro. Vai achar o carro lá no desmanche. Vambora, rapaziada. Já cateou a Mercedes aqui, ó. Lembrando que essa função de remover o jogador do veículo é bom demais pra você farmar, tá? Ó, a DM voando lá. Já vamos trocar a cor desse carro aqui, véi. Cadê? 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 Deixar verde aqui, ó. Verdão. Sou eu, sou eu, pô! Cliente VIP aí, pai. Pega a caranga aí. Desmancha aí pra nós aí. Tá atropelar a mulher, pô. Já tava morta, pai. A hora que eu cheguei já tava caída. A outra. A outra, cara. Marcha lá antes que os caras venham. Aí, ó, tá vendo? Ó, 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 ó. Tá vendo aí, ó? Ela tá querendo, ela tá querendo se matar, velho. Ela tá querendo se matar. Caraca. Passa pro pai aqui. Aí, valeu. Porra, 200 mil? Ô, meu querido. Rendeu, hein? É, rapaziada. Rendeu essa faca aqui que tá rendendo. Nossa, desmanche aqui nessa cidade. Tá rendendo, né, rapaziada? Deixa eu revistar esse cara aqui pra ver. Ele não tem nada. Ele não tem nada aqui, tá, rapaziada? Nossa, mano. Ah, ele vai parar o maior pra trocar. Desceu, 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 desceu. Pé de reforço, pé de reforço, reforço, reforço. Reforço, reforço. Sai de perto, filho. Os caras vão chamar reforço. Pé de reforço, revistou o cara aqui, revistou o cara aqui. Nossa, tá cavando, rapaz. Vambora, 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 vambora. Pega o carro deles. Não, vamos de moto. Cadê a nossa moto? Cadê a moto? Vou passar na mão e nós ainda. Dá a voz, dá a voz. Patrão, parou. Nossa. Parou, parou. Parou, parou. Do carro também, desceu, desceu. Respeitou a tira. Respeitou a tira. Vou ver se eu tô com liguei. Ah, novato, novato esse cara aqui, velho. Vamos pegar o cara correndo, vamos pegar o cara correndo. A polícia, hein? Ah, tiozão, desceu, desceu, desceu. A polícia, a polícia, a polícia. Socorre, 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 socorre. Já foi, já foi todos, já foi todos. Nossa, o good mod ficou forte aqui. Vamos descer e vamos quebrar esses carnais na bala. Chama reforço, chama reforço. Boa. Chama reforço, chama reforço, reforço, reforço. Reforço, desce, reforço. Oh, goodzinho, gatos pra nós, filho, ó. Eu acho que eu conheço esses caras dessa faca aqui. É todo parceiro nosso, pô. Dá, migué, dá, migué. Mas eu tô achando que esses caras aqui é parceiro da faca nossa, pô. Não é, matou os caras errados. Vambora, vambora, esses tapetes aí. Mochilinha nossa é outra, né? Mochilinha de zela é verde. É só pra dar migué, pô. Os caras não chorar pra DM. É, rapaziada. Chegamos aqui perto da praça. E agora a gente vai fazer o trem bom aqui, viu? Vamos entrar no beco aqui que não tem muita gente pra nós não morrer e acabar perdendo esses loot, tá? Vamos entrar aqui, ó. Tamo aqui com a G3, tá, rapaziada? Agora eu vou equipar aqui a Five também, tá? Ó, aqui pra uma Five e Seven. Fechou? É, vamos fazer o quê? Vamos vir, colocar 200. Vamos setar a munição. Tá? Aí, só vir aqui. E dar um G armas, apertar aí. Aí, ó. Fomos aí pra 600 munição de Five. E 500 munição de G3. Mais 117 aqui, 617 munição. Vou equipar essa mochila aqui, ó. Pra nós ficar com espaço. Vou puxar mais um pouco de G3. Tá? Ó. E vou puxar aqui mais um pouco de Five, tá, rapaziada? Deixa eu desativar aqui a munição infinita, que tá dando uns bugs. Ó. Já era. Agora não dá mais bug. E Five e Seven. Ainda desce pra cidade lá e marcha, tá? Então já tamo aí com munição pra nós estar vendendo aí na cidade. Munição pra vender? O quê? Munição de quê? Deixa eu só ver aqui no meu carro que tá lá na frente. Chega aí. Já vou vender as munições pra esse cara aqui, rapaziada. Ó. Eu tenho 817 G3 e 817 Five e Seven. Ai, rapaziada. Já achei um pangaré pra comprar a munição nossa aqui, ó. Já consegui um 7 facinho aqui, só com o pé na roupa. Ai, ai. Ih, maluco. Isso. Aí, ó. Chega aí, chega aí. Tó aí, tô aí. Salvou, hein, pai. Mano, pô. Nossa, ele tá sem espaço aí, pai. Ô, John, é o Tiki Menu, Fiat. É o Tiki Menu. É? Aham. Gostei dele. Quem falou? É o Tiki Menu. Quem falou? Gostei dele. Tá spawnando o Muni, cara? Tô spawnando o Muni. Ah, mas o cara aqui também já entregou eu, pô. Tiki, 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 Tiki. Não, mano. Não fica falando o meu nome, não, Zé Ruela. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ó, vou te dar uma G3 aqui. Vem cá. Ô, calma aí. Eu paguei e não vou receber. Não, eu vou te dar. Eu já não ia comprar mais, já, contigo. Não, eu vou te dar. Eu vou te dar a munição, pô. Calma aí, rapaziada. Calma aí, cara. Deixa eu só vender a munição pro cara aqui, pô. Paguei primeiro, paguei primeiro. Dá licença. Deixa eu só vender a munição pro cara aqui. Tu conhece a Gabi, viado? Ô, Tiki, vai se fuder, viado. Não, não, mano. Ó, coisa boa, hein. Ô, Tiki, Tiki, Tiki. Aí, ó. Aí, cara. Aí, pô. Tamo junto. Eu vou te dar uma G3 aqui. Eu quero assistir os seus vídeos, mano. Aí, G3zinha pro C, hein. Obrigado, Tiki. É nóis, pô. Dá uma também? Vou te dar uma 5 aqui. Toma aqui. Se rei de aí, pai. Se rei de o quê, patroa? Se rei de o quê? Você tá a munição aqui nessa bagaça aqui, velho? Tá tirando? Logo, nóis. Ó, já foi também. Troco de nada. Tava tranquilo ali se ele trocar tiro comigo. Logo eu que tô dando em bote. Ó, já foi também. Troco de nada. Tava tranquilo ali, né, rapaziada? Só de boas. Chegou a polícia lá. Nossa, os caras tá aqui com... Com carro de polícia. E nem é a polícia, pô. Deixa eu meter o pé daqui. Pô, tá tendo uma ação aqui atrás, hein. Só dropa, só dropa. Bora. Tem a polícia aqui. Calma, M. Calma, M. Calma aqui perto. Cuidado. Chapa, peguei os dedos. Tem a DM aqui, cuidado. Peguei uns caras aqui também na frente. Cuidado com a DM, cuidado com a DM. Vazar, vazar. Três uns caras aí mesmo. Não, tá suave, tá suave. Vamos dar uma roteada neles aqui. Não, tá suave. Vazar, vazar, vazar. Vazar, suave. Me dá cover aí, me dá cover aí que eu vou saquear todos esses caras aqui. Me dá cover aí. Moro. Tem gente atirando. Tem gente atirando, tem gente atirando. Nossa, os caras pegou meu passaporte full aqui, hein. O cara da P1 vai subir, eu vou tecer a bala. Viu, já tô sem espaço na mochila. Chamei bateria. Ah, é o C, pô. É eu, Tic. Nossa, mano. Vambora, vambora. Chamei bateria, cara da P1. Vamos pra faca, vamos pra faca. Vem com o pai. Já tô sem espaço na mochila, velho. Bajo. Quê? Spawnou pelo Tic Menu? Ah, não, viado. Mentira. Não, não. Não é possível. Não, não é possível. Calma aí. É, eu vou ficar com o carra aí, menino. Vai pra frente. Vem com o pai, vem com o pai. Vem com o pai. Eu vou tacar você na facção ali, filho. Vem comigo. Vambora. Eu tô numa... Mano, mentira. Eu precisava falar com você, viado. Viu? Eu vi esse Supra aí. Esse Toyota Supra aí. É pelo Tic. É só o Tic que tem, pô. Eu precisava muito falar com você, viado. Pode falar. Mano, o meu não baixa essa porra pra mim, tipo, abrir o carro, tá ligado? Não, pô. É só entrar no suporte lá que os caras ajudam você. Eu tentei, mas eu não... Tipo, eu entrei muito tarde, mas caralho. Mano, eu sabia que eu te encontrava. Quem que espaldou esse Supra? Foi você? Eu mesmo. Ah, pode crer, pô. Eu tô em carro aqui no Discord, pô. Entra aí. Tá em carro ainda. Tá na faca aqui, pô. Fui recrutado. Agora eu vou entregar o farm. Eu vi esse Toyota Supra spawnado aí. É do meu menu, pô. É só nós que tem. Deixa eu ir lá. Eu tô ali pelo dinheiro, tá ligado? Tipo, eu consigo fazer muito dinheiro. Ah, pode crer, pô. É... Desmanchar no carro. Você tá em qual? Na milícia? Não, tô no... Ah, pode crer. Desmanchar. Ah, eu também tô no desmanchar, pô. Milícia, é essa faca aqui? Não, a minha é o motoclube lá. Ah, pode crer, pô. Eu tô aqui. Nossa, vai tá farmando muito aqui, pai. Tem uns 15 hacks aqui. Desce aí, tá comigo, filho. Deixa eu só entregar essa entrega aqui. Vem com o pai. Acabei achando um inscrito aqui, rapaziada. Negócio é doido, hein? Vamos vir aqui. Deixa eu só entregar as entregas aqui, pô. Tranquilo. Aí, rapaziada. Depositei, tá? Depositei aqui os trens. Agora eu vou pedir pros caras subirem de cargo. Ô, parceiro. Opa, forte abraço aí, meu crio. Cadê o gerente? Pra dar uma subida aqui? Deixa eu chamar na rádio aqui. Chama aí. Ô, doidão. Vem cá, vem cá. Sobe lá em cima, lá, pô. Pé de PD. Encosta com nó, pô. Aham. Eu vou... Eu vou lá na facção. Mano, entrar na rádio aí é 222. 222, pode pá. Eu vou lá na fac lá e... E peço. Pé de PD. Fala, mano. Tira meu PD. Aí você vai e escreve no F8 aí, Bahamas. Aí tu vai lá, compra o negócio de saída break list. E encosta aqui que eu já peço os caras já setar o C, pô. Beleza. Entendeu? É que tem uns inscritos aqui já. Que tá... Que tá comigo, entendeu? Mas só que os caras não podem descobrir. Eu acho que aquele cara ali é a DM, ó. Que boa. Fala a vocês. Fala mesmo, patrão. Fala mesmo, patrão. Amém.